Vamos dizer que, tipo assim, eu tava lá, eu fiquei jogando o ano todo, aí eu fui campeão da Copa Verde lá, daí deu vaga na época, direto pras oitavas, acho que da Copa do Brasil, e a gente foi campeão, pra você ter ideia, tinha 50 mil só nosso, né? E a gente empatando um a um, sendo campeão, sendo vaiado. São bem exigentes, eles acham, é verdade, porque lá é assim, eles torcem pro Remo, ou pro Paissandu, e ir pra um time do Rio, ou de São Paulo, normalmente é pro Flamengo ou Vasco, no São Paulo é menos assim, mas é aí, daí eles acham que, tipo assim, tem que jogar igual Flamengo. Praticamente isso, então você tem que dar show toda hora, senão não presta. E a verdade é essa, e eles são bem exigentes, tanto que lá eu falava, lá eu me sentia como se jogasse no Flamengo, porque eu não podia sair na rua, não tinha como sair na rua assim, tipo assim, você podia sair na rua, lógico, mas toda hora alguém ia te parar, toda hora, no mercado, então, daí toda hora, daí vinha o segundo e já vinha atrás. E eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando, eu não podia comprar. Não podia, eu tinha que mandar minha ex-mulher lá pegar, vai lá no mercado você e compra, eu não podia comprar, mas lá é bem assim mesmo, o pessoal é bem fanático e exigente lá. E aí E aí E aí